A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I've got a place in my life 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 Ela vai voltar Que vai longe da sua alma Ela vai voltar Só me resta esperar Ela vai voltar Que vai longe da sua alma Ela vai voltar Só me resta esperar Que vai longe da sua alma Que vai longe da sua alma Que vai longe da sua alma Ela vai voltar Que vai longe da sua alma Ela vai voltar Só me resta esperar Que vai longe da sua alma Que vai longe da sua alma Ela vai voltar Só me resta esperar Que ela vai voltar Já não posso lhe dizer Que eu não me deixo sem você